As novas línguas, línguas estranhas no Velho Testamento. No vídeo de hoje, um texto do pastor Vladimir Estrelaeve, publicado no jornal Mensageiro da Paz, na segunda quinzena de abril de 1940. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Em que os dons do Espírito, inclusive as novas línguas, são uma realidade na Igreja. Assim podiam dizer os que pertenciam à Igreja Primitiva, a Igreja do Tempo Apostólico, 1 Coríntios 13, 1 e também 12. Muitas almas podiam dizer, longe com as dúvidas. Cristo não somente prometeu que os crentes falariam novas línguas, Marcos 16 e 17, mas confirmou a promessa, distribuindo esse dom entre os apóstolos e a todos que estavam com eles no cenáculo em Jerusalém, Atos 2, 3 e 4. Os que foram batizados em casa de Cornélio, Atos 1 e 46, entre os discípulos em Éfeso, Atos 19 e 6, e na Igreja de Corinto e etc. Fora, com todas as dúvidas, podemos dizer nós hoje os que recebemos as mesmas promessas e os mesmos dons. Damos graças a Deus porque seu espírito não muda, Malaquias 3 e 6, nem diminui, Miqueias 2 e 7, pois nele não há mudança nem sombra de variação. Ele está cumprindo as suas promessas em nossos dias como no princípio, Atos 11, do 15 ao 16, aleluia. Jesus não somente prometeu as novas línguas, mas cumpriu o que dissera, dando esse dom à Igreja, cujas manifestações servem para dissipar qualquer dúvida a respeito, para fortalecer aqueles que já creram, e como um sinal para os incrédulos. 1 Coríntios 14 e 22. No Velho Testamento, Deus diversas vezes se manifestou por sinais e por uma linguagem que os homens não entenderam. No palácio do rei Belsazar, em uma noite de festim, Deus falou àqueles ímpios, em uma linguagem que eles não entenderam. As palavras, Meni, Meni, Tekel, Ufarsim, causaram terror. Elas tinham uma grande significação, embora fosse uma linguagem desconhecida. É bem possível que alguns dissessem que essa linguagem tão esquisita, era extravagante e engraçada, tal como dizem em nossos dias das línguas estranhas. 1 Coríntios 14 e 9. Em verdade, a escrita era tão estranha e tão desconhecida, que todos os sábios da caldeia não a puderam interpretar. Daniel 2, 36 e 37. Grande número de astrólogos, filósofos e adivinhadores ali reunidos, não souberam explicar que linguagem era aquela. A escritura era de Deus. Êxodo 32 e 16. Os que rodeavam o rei Belsazar não podia classificar o escrito da parede, pois a sua origem não era terrestre, sua origem era do céu. Era a linguagem de Deus, e ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Para interpretar as coisas de Deus e conhecer a linguagem dos anjos, é preciso possuir o dom de interpretar. Não um dom natural, mas dom sobrenatural, dom celestial. Daniel 5 e 17, 2 e 45, 1 Coríntios 12 e 10. O estilo do homem no qual eram escritos livros sagrados do povo de Israel, seja hebraico, caldeu ou aramaico, não era o que se lia em Menê Menê Tequel. A sentença não fora escrita com letras de alfabeto conhecido, pois se assim fora, os sábios da caldeia, ou os que conheciam o aramaico, podiam ler e interpretar o que fora escrito. Os sábios, os magos e os astrólogos não puderam ler nem interpretar o que o dedo de Deus gravou na parede, sinal de que aquela linguagem era nova, era estranha para eles. Hoje, ouve-se frequentemente esta pergunta. Que novas línguas são essas que se manifestam entre os pentecostais? E qual a sua interpretação? Pois este fala duas ou três palavras e aquele que interpreta usa dez ou quinze palavras para explicar ou vice-versa? Sim, isso é verdade. Mas vejamos o modo pelo qual Daniel interpretou a Escritura de Deus. Tequel, Daniel interpretou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Uma palavra divina, neste caso, requereu nove da linguagem humana para sua interpretação. Para interpretar outros hieróglifos celestiais, igualmente, eram necessárias também oito e doze palavras humanas. Ó quão profunda, misteriosa e gloriosa é a linguagem angelical. É interessante notar como naquele tempo, no tempo dos apóstolos e em nossos dias, pelas novas línguas, ouvem-se profecias, revelações, ciências e doutrinas. O Espírito Santo penetra as profundezas dos ministérios de Deus. Queira Deus abençoar todos que ainda têm dúvidas sobre a existência na igreja dos dons do Espírito, entre eles o dom de novas línguas. Agora uma pergunta. Como se justifica a conduta daquele que blasfema contra o dom de línguas, esse dom precioso dado pelo Espírito Santo? Alguns dizem mal do que não sabem. Judas, um em um. Pelo que o Espírito Santo diz, por gente de outras línguas e por outros lábios, falarei a este povo. E ainda assim, me não ouvirão, diz o Senhor. 1 Coríntios 14, 21. Como é terrível ouvir esta sentença. Não me ouvirão, diz o Senhor. Grande parte do povo não compreende nem aceita a doutrina, as novas línguas, porque habita no seu orgulho e não quer se humilhar nem ouvir o Senhor. E diz como Leão Tolstoi, não aceito aquilo que não entendo. Mas será possível que somente por isto Deus deixe de falar ao povo por outras línguas, quando as línguas dos homens são consequência do pecado, formadas pela confusão da Torre de Babel, Gênesis 11, 7. É possível que Deus não deseje usar a linguagem dos homens, linguagem que é usada para maldizer e blasfemar contra o seu nome, contra o seu filho e contra o Espírito Santo. Deus não precisa dos nossos conselhos. Sabe muito bem o que faz. O nosso dever é crer em toda a sua palavra, inclusive o dom de línguas como Daniel creu e alcançou o valor aos olhos de Deus e não fazer como Leviano e Blásfemo Belsazar que tremeu ao ver a linguagem de Deus. Daniel podia ter respondido ao rei da Babilônia como muitos fazem hoje. Não aceito o que não compreendo. Daniel disse somente, os teus dons fiquem contigo. Todavia, lerei ao rei a Escritura e lhe farei saber a interpretação. O que devemos fazer com a palavra de Deus? Escolher alguns trechos para crer e rejeitar os outros? Deus nos guarde de tal coisa. Nós cremos em toda a Escritura, quer compreendamos, quer não. Para compreender a palavra de Deus, é necessário crer nela. Glória a Deus! O Espírito Santo hoje tem uma missão delicada e escondida, livrar da apostasia a noiva de Cristo e uni-la com o céu. Por isso, já aqui na Terra, ela está gozando e se alegrando com gozo inexplicável, com alegria celestial. certamente os anjos hoje estão cooperando com o Espírito na escolha da noiva de Cristo, como no tempo antigo cooperaram com os servos de Abraão na escolha de Rebeca. Poderão os crentes hoje ser auxiliados pelos anjos e falar línguas dos anjos? Certamente podem. 1 Coríntios 13, 1, 14 e 18. Se a muda jumenta de Balaão falando com voz humana impedir a loucura do profeta, tanto mais os lábios santificados e os corações purificados pelo sangue de Jesus e cheios do Espírito Santo podem falar as línguas dos habitantes do céu os anjos. É interessante notar, já naquele tempo, quando a jumenta falou números 22, houve a intervenção do anjo para desviar o profeta do caminho da morte. Quem sabe, se não é pelo mesmo motivo que, de quando em vez, o anjo fala à igreja hoje em novas línguas e interpretação para despertar avisando-a de que as trevas cobrem o mundo, que o perigo e o juízo de Deus estão à porta. porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Tchau, 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 tchau